Bem pessoal, recebi aqui muita pergunta, perguntando assim, Júlio, é verdade que o café reduz risco de câncer, reduz risco de doença de Alzheimer, de Parkinson, uma série de coisas? E eu vou explicar pra você por que isso acontece e por que isso confunde você. Às vezes falam de uma maneira que você interpreta de forma equivocada. E vocês já estão aprendendo bem sobre evidência científica, tudo isso, né? Por causa do Covid a gente debateu muito aqui, isso vai te ajudar, né? O que que acontece? Vira e mexe, só pra vocês entenderem a lógica como é diferente, né? A lógica da imprensa, da mídia, a forma de você falar aqui na internet e evidência científica de alguma coisa. Então, por exemplo, existem sim alguns trabalhos que ligam, né? E isso acaba gerando a certa evidência de uma possibilidade do café ter um grau de proteção, né? O consumo dele diário no longo tempo, né? De Parkinson, de Alzheimer, de algumas doenças como câncer de ovário, né? A própria alteração hepática também. Qual a diferença disso do que eu afirmar que o café reduz o risco de Alzheimer, de Parkinson, tudo isso, né? Tudo que a gente fala em medicina e ciência a gente chama grau de evidência, né? E acúmulo de evidências. Então, muitas vezes que o que saiu com o café saíram sim alguns trabalhos e a imprensa bota isso em várias manchetes porque sabe que as pessoas vão clicar e vão ver dizendo isso. O café reduz Parkinson, o café reduz Alzheimer, o café, isso é uma redução simplista e não é verdadeira. O que você pode dizer, o que você fala é que saiu um trabalho dizendo essa possibilidade. Esse acúmulo de evidências faz se aventar a possibilidade, mas nunca alguém vai poder afirmar pra você que tomar café vai reduzir a sua chance de Parkinson. Por quê? Porque a gente tem evidências ainda pequenas. São pequenos trabalhos mostrando isso. Quando você tem uma certeza absoluta, você é categórico. Por exemplo, a gente pode ser categórico e dizer que o cigarro eleva a chance de você ter câncer, né? Você não tomar, não usar o protetor solar vai aumentar a sua chance de câncer de pele. Você não fazer sua rotina, né? Preventiva de mama vai aumentar a chance de você descobrir o câncer de mama mais em fase avançada. Então, isso aí são coisas categóricas. Tem grau de evidência, tem trabalho mostrando, né? Como a gente falou várias vezes aqui, tudo que a gente tenta fazer é justamente isso baseado em evidência. A cabeça da gente ser humano, a notícia de jornal, o vídeo da internet, ele simplifica pra colocar uma frase de efeito e você clicar e você ficar achando que tem a grande informação que ninguém tem. Até porque se fosse uma verdade que tiver certeza absoluta que o café reduz a chance de Alzheimer, que é a doença mais importante que a gente tem, sem cura, tudo isso, e você tá todo mundo prescrevendo, o médico ia dizer, ó, toma café todo dia, sai nos jornais, o Ministério da Saúde ia recomendar, CDC, OMS ia falar pra todo mundo, essa é a revolução. Doença de Parkinson também, doença neurodegenerativa, câncer também. Então, não, há uma pequena evidência, uma possibilidade, não escolha que você vai tomar café ou não por causa disso. Se você gosta de café, ótimo e tal, tem essa informação a mais, você guarda essa informação pra você. Se isso chegar ao ponto de ter uma evidência, certeza absoluta, tudo isso e tal, a gente vai fazer. Como, por exemplo, a gente faz, né, todo mundo fala do cigarro, o risco de câncer de pulmão. Todo mundo manda você usar protetor solar, todo mundo sabe disso, né, tá recomendado em todos os locais, use protetor solar pra evitar câncer de pele. A gente sabe, é uma coisa muito categórica, né, e tem coisa que a gente não tem evidência. Como eu falo pra vocês, pergunta muito, assim, como prevenir tumor cerebral, câncer cerebral. E tem pouca evidência das reais causas, né, que fazem alguém ter um tumor cerebral. Então, a maioria das doenças são esporádicas. Então, quer tomar café, tome seu café, ok, ele sim, aí tem comprovação. Ele é estimulante, ele dá uma sensação de bem-estar, ele ajuda você a estar, no curto prazo, você já tem comprovação de que o café faz isso com você. Agora, te dizer que vai proteger câncer, que você não vai ter Alzheimer, que vai reduzir sua chance de Alzheimer em tantos por cento, é extrapolação de um trabalho, né, de pequenos trabalhos que estão saindo sobre isso, né. Vou deixar até na descrição aqui pra vocês o Up to Date, que é uma das maiores referências médicas sobre evidência científica e tal, né, que ele vai justamente botando quais são os trabalhos que embasam essa possibilidade, né, mas ninguém pode te afirmar de forma categórica, tá bom? Espero que tenha ajudado. E ciência é isso, você vai amadurecendo. Aqui no canal eu percebo até pelas perguntas de vocês que ela tá cada vez mais madura, né. Antigamente as pessoas faziam e aceitavam resposta muito simples, né, começa o café evita câncer, o café evita Alzheimer, o café evita Parkinson. Hoje eles já não aceitam mais, e tá certo. Tem que ver qual o grau de evidência, quem comprovou isso, como comprovou isso, quais são os trabalhos, qual grupo de trabalho estão fazendo isso, que guidelines recomendam tomar café pra evitar Alzheimer ou Parkinson, tá bom? Isso é muito relevante, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.